Aleluia Senhor, quando eu estou perto de Ti Alegria brota em meu coração Nada continua como era antes A tristeza logo vai chegando ao fim Algo novo em minha vida realizas Restaurando-me com Teu imenso amor Tudo isso eu posso ter na minha vida Na presença preciosa do Senhor Hoje eu sei que fui criado pra te amar O meu coração pertence ao Senhor Toda vez que Tua casa vem nos celebrar Te renova no altar a maior prova de amor Por isso eu te louvo De todo o coração É minha gratidão Dá-me Tuas bênçãos Derrama Tua graça em mim, Senhor É minha gratidão Dá-me Tuas bênçãos Deus derrama Tua graça em mim, Senhor Abre um sorriso Abre um sorriso Que ficou para trás Que ficou para trás Deixa Deus te alcançar E te contagiar Tua verdadeira Tua verdadeira Ele sai do teu lugar, olha os irmãos vestida Prepara, abraça o seu encontro, vai Porque bom e agradável será Alegra-te, ele sai do teu lugar, olha os irmãos vestida Prepara, abraça o seu encontro, vai Porque bom e agradável será Se alegrou o Senhor ao ver-nos reunidos na paz Em sua bondade ordenou que nos amemos cada vez mais Caminharei, caminharei, não me cansarei Não me cansarei, e seguirei, e seguirei Rumo ao rei dos reis Caminharei, caminharei, não me cansarei, e seguirei E seguirei, e seguirei Rumo ao rei dos reis Ele é minha força Deus é bom e fiel Ele está sempre perto Deus é bom e fiel Você dura em sua mão Deus é bom e fiel Ele está sempre perto Deus é bom e fiel Rendo a Ele um meu louvor e gratidão Olha os braços lá em cima Pro nosso amado Deus O céu literalmente se alegra Eu pularei, eu pularei Não me cansarei, não me cansarei E seguirei, e seguirei Rumo ao rei dos reis Rumo ao rei dos reis Eu pularei, eu pularei Não me cansarei, não me cansarei E seguirei, e seguirei Rumo ao rei dos reis Rumo ao rei dos reis Ele é minha força Deus é bom e fiel Ele está sempre perto Deus é bom e fiel Eu seguro em sua mão Deus é bom e fiel Ele está sempre perto Deus é bom e fiel Rendo a Ele um meu louvor Deus é bom e fiel Ele está sempre perto Deus é bom e fiel Eu seguro em sua mão Deus é bom e fiel Ele está sempre perto Deus é bom e fiel Obrigado.